A remeço de pedras, insultos, manobras perigosas e colisão de embarcações em pleno mar no canal da Mancha. A Guerra das Vieiras recomeçou na costa da Normandia entre franceses e britânicos, sujeitos a regulamentações diferentes para capturar o precioso molusco. Os franceses procuravam assustar e afastar os britânicos de uma zona de vieiras. Se os deixarmos, eles vão destruir o setor. Temos cotas, temos cronogramas. Eles não têm nada, não têm cotas, trabalham sete dias por semana e carregam o barco. Eles vêm, dragam, enchem o porão e vão para casa. E é isso. Os confrontos ocorreram em águas francesas, a cerca de 12 milhas da costa francesa. Havia 40 barcos franceses e 5 britânicos. Nesta disputa, os barcos britânicos afirmam ter o direito de pescar em águas francesas, mesmo quando estão fechadas para embarcações francesas. Os pescadores franceses deviam ter vergonha pelas ações que eles tomaram. Os pescadores britânicos agiram inteiramente de forma honrada nas últimas 48 horas. Agora, eles retiraram-se para portos britânicos para recuperarem. Mas eu gostaria de tê-los, particularmente os barcos pequenos, de volta nas próximas 48 horas. E isso requer negociações com os franceses em França em breve. Os pescadores franceses que têm o direito de apanhar as vieiras apenas de 1 de outubro a 15 de maio querem que os britânicos respeitem o mesmo calendário ao largo das costas francesas.